Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes ao projeto de lei nº 628-2011, 2141-2015, 3.900-2016 e o 3.929, 4.179 e ainda na casa de 4.230, 237, 373, 516, 550, 546, 587, 588, 618, 654 de 2017, necessários a sua tramitação e atenção ao pedido de diligência da comissão. Recebemos ainda documento referente ao projeto de lei nº 4.370 de 2017, necessário a sua tramitação apresentada pelo autor. Sobre a mesa, requerimento de autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro, para que seja retirado de pauta o projeto 4.443 e ainda 3.722. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Sargento Rodrigues, para que seja retirado de pauta o projeto de lei complementar 70 de 2017. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Elita Arquínio, para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1.404 e o 2.783 de 2015. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, sobre a mesa, requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 3.047, de autoria, deputado Elita Arquínio. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, de autoria, deputado Elita Arquínio, requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 4.087. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, de autoria, deputado Elita Arquínio, requerimento que solicita retirar de pauta o projeto de lei nº 1.454. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Primeira fase, primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições, sujeito e apreciação do plenário da Assembleia. Obrigado. 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 Projeto de lei nº 4.705, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal nº 9.496, de ontem de setembro de 1997, e na medida provisória nº 2.192,70, de 24 de agosto de 2001, para adoção das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 148, 25 de novembro de 2014, pela Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016, em regime de urgência, autoria o governador Fernando Pimentel e avoca a relatoria e farei leitura do parecer. Como se percebe na leitura da emenda da proposição, trata-se de autorizar o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal nº 9.496, de ontem de setembro de 1997. Tal lei, em linhas gerais, autoriza a União, mediante as condições estabelecidas, sumir a dívida pública imobiliária do Estado e do Distrito Federal, bem como o critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações decorrendo das operações de crédito interno e externo. Autoriza, em doente federal, os sumidos em pré-tomado pelo Estado e pelo Distrito Federal, junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal, bem como outras dívidas, cujo refinanciamento pela União tem sido autorizado pelo Senado Federal até 30 de junho de 1999. Fica possibilitada ainda a União compensar a critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos, com eventuais créditos de natureza contratual, líquidos, certos e exigíveis. Esse programa de reestruturação de ajuste fiscal tiver que adotar os mesmos conceitos e definições contidas na Lei Complementar, nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Os aditivos a serem realizados estão relacionados com o prazo adicional de que trata o artigo 1º da Lei Complementar Federal, nº 156, de 28 de dezembro de 2016. A Lei Complementar, nº 156, de 2016, é aquela que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Como vemos aqui nesse projeto de lei, a proposta do ponto de vista jurídico formal não encontra óbice jurídico, não há vício de competência, já que a matéria é pertinente a aspectos específicos das finanças do Estado de Minas, o qual tem autonomia polígica e legislação sobre temas dessa natureza, à luz, sobretudo, do disposto no inciso I do artigo 24 da Constituição da República. E também não há que se falar em vício de iniciativa à luz do disposto no artigo 66 da Constituição do Estado. Quanto ao conteúdo, não se vislumbre ou ofensa qualquer princípio de direito fundamental. Pelo contrário, em tempos difíceis como se tem vivido, a ajuste das finanças públicas são imperiosas, conforme amplamente noticiado pelo Estado, por meio de seus mecanismos de transparência, como também pela grande imprensa estadual e nacional. Quanto ao aspecto técnico de ordem financeira, caberá à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pronunciar-se oportunamente. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade o projeto de lei que, ora, expõe o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, eu com a palavra o deputado João Leite. Sr. Presidente, nós já temos uma orientação, e a orientação é totalmente diferente do que nós vivemos em 13 anos dos nossos governos em Minas Gerais. Eu tive a oportunidade, como deputado nessa casa, junto com Elita Arquínio, Morão, de votarmos, em 1997, esse acerto do Estado de Minas Gerais. Leonidio Bolsas, presente também. Nós votamos favoravelmente naquele momento. O Estado, ele não conhecia sequer as dívidas e os credores internacionais. E o governo federal assumiu, então, toda essa dívida, enquanto a partida o governo pagaria o governo federal. O índice, naquele momento, se mostrou um índice correto, mas, com o passar do tempo, o índice se tornou um índice de verdadeira agiotagem. Tanto Morão quanto Luiz Humberto foram líderes do governo passado e sabem o que o governo passou. E as tentativas, deputado Morão, com o governo federal do PT, em 13 anos, de buscar um novo índice, de buscar um novo entendimento. 13 anos, deputado Roberto Andrade, de negativa. Negativa do governo federal. Colocaram o pé no pescoço de Minas Gerais. Imaginando que fossem prejudicar um governador ou outro, prejudicaram o Estado de Minas Gerais por 13 anos. Nós, deputado Luiz Humberto, não faremos assim, não é mesmo? Não é assim que a vossa excelência ensina? O deputado Morão ensina? Nós vamos seguir o que o PT fez com o PSDB, com o Democratas, com o PDT do deputado Sargento Rodrigues, que apoiou aquele governo, com os Democratas, com o PTB de Dio Zomelo. Não faremos. Nós somos diferentes. Nós queremos que o Estado de Minas Gerais dê certo. Por isso, depois de mais de 14 anos, nós vemos pela primeira vez o governo do vice do PT, seu Temer, porque ele, na verdade, é vice do PT. O presidente vice do PT aceita uma negociação com Minas Gerais. O PT não aceitou. Com o governador atual como ministro. Com o ministro de governo, eles queriam sufocar Minas Gerais. Não conseguiram, mas agora estão conseguindo sufocar Minas Gerais. Apesar desta negociação, que será benéfica para Minas Gerais, mas não conseguirá colocar em dia as contas de Minas Gerais. Nós precisamos de muito mais. Precisamos do esforço desse governo. Ele tem que cortar alguma coisa. Com todos esses privilégios, é impossível. Impostos não tem como aumentar mais. A dívida vai ser negociada, mas tem que cortar. Não é possível manter as seis secretarias criadas. Portanto, nós chegamos aqui num momento histórico. Depois de ficarmos 13 anos gritando com o governo federal, com o governo do PT, com o senhor Lula, com a dona Dilma, para que eles negociassem com Minas Gerais, escolhessem o novo índice. Nós vivemos, nós governos, e Minas Gerais viveu 13 anos de verdadeira agiotagem, deputado Isauro Calais. 13 anos de agiotagem, o que Minas Gerais teve que pagar durante esse tempo ao governo do PT para que eles gastassem muito mal lá no governo federal. Portanto, atendendo o entendimento da oposição, para que a gente não seja como o PT, nós vamos encaminhar favoravelmente, e nessa discussão também nos colocamos favorados como fomos durante 13 anos, gritando, pedindo socorro e o PT com o pé no pescoço de Minas Gerais. Achou que mataria os partidos que governavam naquele momento. Não mataram, mas sufocaram a população de Minas Gerais com esses juros, que se tornaram juros de verdadeira agiotagem. Eu lamento que a gente tenha demorado tanto tempo, mas agora com o vice do PT, o senhor Temer, o vice do PT, o Temer, aceitou negociar com Minas Gerais e com os outros estados. Ainda bem, mas não resolve o problema de Minas Gerais. Nós precisamos de muito mais para podermos ter atendimento à saúde, à educação, à segurança pública em Minas Gerais. Quem sabe a lei Candir, não é? Quem sabe? Durante 13 anos também nós lutamos. Alguns deputados aqui levantaram bandeira, Diniz Pinheiro e muitos outros lutaram pela lei Candir e eles foram contra. O PT foi contra durante 13 anos. Nós não faremos assim. Lutaremos para que Minas Gerais seja indenizada pelas perdas na lei Candir. Talvez com isso nós possamos melhorar a situação do nosso Estado. Presidente, nós vamos votar favoravelmente, diferente de 13 anos de governo do PT que negou a Minas Gerais esse direito. Obrigado. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Isauro Calais. Senhor presidente, Leônio de Bolsa, deputados, funcionários da nossa casa. Senhor presidente, eu não vou entrar no mérito da briga, obviamente, do governo do PT com Minas Gerais no passado. E, obviamente, o que pode se ver hoje também é um descaso do governo do PMDB com Minas Gerais. Em relação a esse decreto, deputado João Leite, em relação a esse decreto do governo federal, para permitir que o Estado de Minas Gerais participe desse acordo com o governo federal, parcelando dívida, isentando o pagamento de imediato de algumas parcelas, nós temos que ficar atento. O presidente da Câmara, Fábio Ramalho, está preocupado com essa situação. Nós, da Defensoria Pública, a Defensora Pública Geral, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador de Justiça de Minas Gerais, porque o decreto do governo federal, ele nos leva a 2015, o orçamento de 15 e 16. O remédio vai ser fatal para o doente, porque se utilizarmos o orçamento de 2016 para 2018, Minas Gerais vai parar. Minas Gerais não vai ter dinheiro para educação, Minas Gerais não vai ter dinheiro para segurança, Minas Gerais não vai ter dinheiro para manter a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Enfim, a Defensoria Pública, deputado Mourão, se mantiver esse decreto do orçamento de 16 para 18, a Defensoria Pública vai ter que fechar 40, 50 comarcas. O Tribunal de Justiça está acabando com um monte de comarcas em Minas Gerais, está tirando juízes titulares para colocar juízes, é substituto em muitas comarcas. comarcas não são providas de juízes, outras de promotores, enfim. Se esse decreto continuar da maneira que está, não for revisto pelo governo federal, de permitir que, repito, o orçamento de 17 para 18, que seria plausível, que seria natural e normal, vai matar o remédio, vai matar o doente, vai matar o paciente. Não tenha dúvida. Nós estamos fazendo todo tipo de empenho, eu acho que a Assembleia deveria também estar buscando, os deputados de Minas estão tentando, com o Henrique Meirelles, mudar esse decreto para que o governo de Minas não feche as portas. Não vai ter dinheiro para nada, repetindo o orçamento de 16 para 18. Então, é algo que nós temos que ficar atento, porque, muitas vezes, essa boa vontade não vem da maneira que pensamos. Vai dar uma engessada geral em todos os poderes de Minas Gerais, nos serviços essenciais de Minas Gerais, e isso, como parlamentar, nós não devemos permitir, ou, pelo menos, devemos manifestar que os nossos deputados lá em Brasília e os nossos poderes, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, todos possamos estar juntos nessa luta para que o orçamento seja 17, repetir o orçamento de 17 em 18, e não de 16 em 18. Para discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Depois eu estou pedindo, viu, Brasília? Senhor presidente, de acordo com... Acompanhando a argumentação de V. Exª, do deputado João Leite, do deputado Isauro Carais, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, o deputado João Leite mostrou que se trata de uma questão de Estado e não de governo. E nós, da oposição, por ser uma questão de Estado e não de governo, nós já declaramos que vamos votar favorável a acompanhar o relatório de V. Exª. Mas é preciso fazer aqui algumas considerações. Deputado João Leite, quando V. Exª falou que nos governos passados, tanto do governo Aécio Neves, quanto do governo Anastasia e do governo Alberto Pinto Coelho, nós éramos base de governo e o PT era oposição. O PT e alguns outros partidos menores. Nós tivemos aquele processo da dívida pública do Estado, quando era presidente o deputado Diniz Pinheiro, constituiu a comissão da dívida pública do Estado, que já era um problema grave. Eu fui relator, o presidente era o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, e nós fizemos estudo longo e detalhado. Percorremos o Brasil, muitos Estados brasileiros, porque era questão não era só de Minas Gerais, era do Brasil todo, à exceção do Estado de Tocantins, que não era ainda Estado. Por isso, não fez a negociação de 1997, lembrada por V. Exª, por causa da Lei 9496, do tempo em que Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, e que os Estados estavam atolados em dívida por causa da inflação absurda daquela época. E depois veio o Plano Real, que fez com que baixasse a inflação, e na época, eu gostaria que vocês prestaram atenção, presidente, na época, o índice de correção era o IGPDI, que era um bom negócio, mas depois que a inflação caiu para valer, em razão do Plano Real, aí foi se tornando um mau negócio para o Estado com o tempo. Porque, na época, foi um bom negócio para todos os Estados, de acordo com a Lei 9496. Mas, o que aconteceu com Minas Gerais? Nós, na época em que trabalhamos neste projeto de combate à dívida pública dos Estados, o que acontecia? O Estado de Minas Gerais pagava 7,5% de juros no governo Lula e no governo Dilma. E os governos Lula e Dilma emprestavam dinheiro para Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador e vários países africanos a 2%. A 2%, deputado John Leite. E Minas Gerais pagava 7,5%. O índice de correção, deputado Luiz Gustavo, o índice de correção que nós estamos falando era pelo sistema do IGPDI. E nós trabalhamos para ela se transformar no IPCA. E o governo Dilma não aceitou hipótese nenhuma. Quer dizer, ela não teve em nenhum momento sensibilidade com questão de Estado, que nós estamos agora com esta sensibilidade. A questão era só o governo, porque Minas Gerais era governado pelo PSDB. Não, absolutamente, não quis trocar o índice, não quis baixar os juros, emprestava dinheiro para Bolívia, Cuba, etc. A 2%, 3% em Minas, pagava 7,5%. Não quis baixar os juros. E o pior, o pior de tudo, o índice de comprometimento da dívida, que era de 13% sobre a receita líquida real, 13%. Nós trabalhamos com fundamentos do princípio, eu fui para baixar para 9%. O que iria economizar para Minas Gerais cerca de um bilhão de reais por ano. Aí nós fizemos as contas com um bilhão de reais, o que dá para fazer? Quantas escolas? Quantos postos de saúde? Quantos pagamentos de servidores públicos? E nada de sensibilizar o governo federal. Nada. E nós trabalhamos para o Brasil todo. Nós fizemos um relatório em Goiás, eu fui o relator geral de todos os estados, e demonstrando por A mais B que não podia continuar com a situação, como o Isau Calais está mostrando que agora não pode continuar. Mas na época nós mostramos que não podia continuar com a situação, porque daria os efeitos que estão acontecendo hoje com os estados brasileiros de modo geral. Mas o governo Dilma Rousseff foi totalmente insensível. Depois veio com pequenas alterações, pequenas, baixando os juros de 7,5% para 4% e mudando o índice de correção de GPDI para IPCA. Mas não resolveu o problema porque não mexeu no índice de comprometimento, continuou 13%. E 13% agora, veja o que aconteceu. Agora nós estamos acompanhando um trabalho dessa comissão que foi criada aqui na Assembleia de acerto das contas públicas, onde é presidente e deputado Tadeu e fazem parte, fazem questão de acompanhar todas as reuniões dos deputados Durval Lange e Rogério Corrêa. E esta comissão parece que está hoje, ou vai lá em Viçosa, deputado Roberto, e está fazendo a mesma. O que é que esta comissão está fazendo pelo interior de Minas? Levando a mensagem política. Levando a mensagem política. Porque vejam, eu estou falando de um assunto que eu tenho acompanhado ao longo do tempo. Levando a mensagem política, deputado Roberto. Por que ela é política? Porque esta comissão chamada de encontro de contas, ela não tem respaldo técnico para alcançar alguma coisa. E por que ela não tem respaldo técnico? Porque ela se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal, onde foi relator o ministro Gilmar Mendes, e ele recomendou que o Congresso Nacional votasse a lei complementar que obrigava a restituição dos prejuízos com a lei Candir, para todos os estados. Aí vem Minas Gerais, isoladamente, e faz os cálculos e fala que Minas tem 135 bilhões de crédito com a União, e que deve 88 bilhões, e por causa disso tem que fazer o acerto de coisas, e Minas vai ficar com muito mais crédito. Só que esse cálculo é isolado do governo do Estado de Minas Gerais. O que o Supremo determinou, deputado Sargento disse, e vossa excelência sabe disso, foi que o cálculo, a lei fosse votada pelo Congresso Nacional. Veio o deputado Fábio Ramalho, aqui na reunião da AMM, onde tinha mais de 300 prefeitos, e nós estávamos presentes, e o deputado Fábio falou assim, pode tirar o cavalo da chuva, foi a expressão dele, essa lei não vai ser votada esse ano pelo Congresso, não tem nenhuma possibilidade. Se ela não vai ser votada, como é que Minas Gerais sabe que tem um crédito de 135 bilhões? Baseado em quê? O Congresso Nacional falou que a lei tinha que ser votada para fazer o cálculo. Minas já fez, a lei não foi votada. E o Supremo Tribunal Federal disse mais, que se o Congresso não votar essa lei este ano, quem vai fazer o cálculo é o Tribunal de Contas da União. não é Minas Gerais isolado. E eu pergunto à Vossa Excelência, deputado João Leite, será que o governo federal vai acertar, fazer acerto só com Minas Gerais e deixar todos os estados brasileiros sem acerto nenhum? Não vai. Isso aí não tem nenhuma condição de governo fazer isso. Deputado Morão, vocês me permitem, na semana passada, eu substituí na comissão e pedir vistas ao relatório final, porque tinha um relatório final sendo lido para ser aprovado e tinha, depois do relatório final, uma visita viçosa. Quer dizer, como é que é? Tem um relatório final. Pedido seu ou do Rogério? Sexta-feira. Pois é. Então, eu pedi vistas. Vossa Excelência não estava presente, eles queriam votar um relatório final antes de uma reunião da comissão que acontecerá na cidade de Viçosa. Deve ser uma bola nas costas do nosso líder, Roberto Andrade. Vigia, viu, Serginho? Essa reunião. Pede uma parte, tem que pedir uma parte. Perfeitamente, deputado Andrade. Com relação a essa reunião de Viçosa, eu tenho a maior consideração e respeito e admiração pelo deputado Tadeu Leite. Mas, especificamente, nessa reunião de Viçosa, eu fiquei sabendo, através dos informativos da Assembleia, e a falta de consideração e respeito por eu ser o deputado majoritário do município de Viçosa, não ter sido, ao menos, comunicado por essa reunião. Eles vão fazer uma reunião na Câmara de Vereadores de Viçosa, que tem 15 vereadores. Dos 15 vereadores, 12 vereadores me apoiam. Então, realmente, foi uma falta de consideração com o deputado da cidade, que teve 13 mil votos, o segundo colocado na eleição de Viçosa, teve 12 mil votos, então, eu tive 13. O segundo colocado teve 2 mil votos. Realmente, eu não fiquei sabendo dessa reunião e, mesmo se soubesse, não posso participar, que tem um compromisso aqui na Assembleia, sexta-feira, no mesmo horário. Então, deputado Bonifácio Morão, eu exatamente, não tenho absolutamente nada com respeito a essa reunião. Foi uma reunião marcada pela comissão e eu não fui, nem por questão de gentileza, comunicado dessa reunião. Olha, eu agradeço as participações dos deputados João Leite, do deputado Roberto Andrade, agradeço ao presidente, deputado Leonidio Borges, por nos dar esse tempo e permitir as participações dos outros, que é uma ação democrática de vossa excelência, presidente. Mas, hein, deputado Roberto Andrade? Eu dizia exatamente isto. Qual é o objetivo dessas reuniões do interior se esta comissão de encontro de encontro não vai levar a nada, absolutamente nada? Eu estou falando nada pelo seguinte, por que o governo federal, deputado Roberto Andrade, vai fazer acordo só com Minas Gerais? Será que os outros estados não vão ficar revoltados? É lógico que vão. Eles não vão aceitar isso. Todos têm crédito alto e acerto de conta com o governo federal. A lei candida é para o Brasil todo, não é só para Minas Gerais. Por que vão fazer a coisa? Esta comissão, o objetivo dela é outro. E por isso estão lá em Viçosa e já visitaram vários outros. Para quê? Para dar esperança aos prefeitos, que estão na dificuldade ainda maior do que o Estado, de que vai sobrar algum dinheiro para isso, que o Estado vai receber uma diferença grande e que vai sobrar. Eles estão nessa vã esperança. Nós não somos contra isso, não, deputado Sérgio Rodrigo. Nós queremos que o Estado receba tudo o que ele possa receber. O que nós são contra é usar de questões demagógicas para poder puxar os prefeitos para uma situação política, como está acontecendo em Viçosa, desrespeitando o majoritário e assim por diante. Então, isso é que não pode acontecer. Esse encontro de contas, por que eles, ao invés de fazer essa comissão de encontro de contas, não vieram para dar continuidade ao trabalho que nós fizemos, o que nós fizemos no tempo que o deputado Diniz Pinheiro era o presidente, para mostrar, e o pior, deputado Roberto Andrade, e deputados que nos ouvem aqui, o pior é que eu participei da penúltima reunião dessa reunião de encontro de contas, que eu sou supleto do deputado Felipe Attier, e participei, o que eu fiz? Eu levei a proposta para pedir ao governo federal a redução do comprometimento de 13% para 9%, o que ia importar em economia de 150 milhões mensais ou 1 bilhão e 800 milhões por ano para este governo agora, para este governo, para pagar os seus compromissos, inclusive tudo isso que o deputado Isarro Calais falou aí, que o governo não tem condições sequer de manter os defensores públicos, manter o número de comarcas e pagar os servidores públicos, atrasando com a saúde de 3 bilhões, como está atrasado, repassar o ICMS que o governo está apropriando-se indebitamente do dinheiro que vem do governo federal, não repassa os municípios, acertar suas contas, por que não pedir ao governo federal para reduzir o comprometimento de 13% para 9% em todos os estados brasileiros, o que tem muito mais possibilidade de se conseguir do que esse encontro de contas isolado de Minas Gerais. No entanto, do Valanjo e Rogério Correia votar contra o meu requerimento e orientar, e eu fui derrotado de reduzir de 13% para 9%, fui incrivelmente derrotado pela base de governo nesse requerimento. Como é que pode? Qual é a sinceridade que tem nessa proposta? Eu fiz questão, senhor presidente, de fazer todas as considerações para que o... É pena que a televisão não esteja transmitindo, para que o povo de Minas Gerais saiba da verdade que nós da oposição vamos votar por uma questão de Estado favorável, porque nós somos favoráveis ao povo de Minas Gerais, a tudo que vem ao encontro, ao interesse maior do povo de Minas Gerais, nós estamos juntos. O que não pode é tapear o povo. A discutir, presidente. Para discutir com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, analisando a fala do nosso líder maior, professor Bonifácio Mourão, percebe, professor Mourão, que talvez ele esteja experimentando o próprio veneno que ele ajudou a construir enquanto ministro do desenvolvimento econômico do governo do PT, do governo da Dilma. Porque, enquanto ministro, ele ajudou a liberar os empréstimos a 2%, como a vossa excelência colocou aqui. O deputado João Leite já cansou de externar isso à tribuna, da tribuna aqui da nossa casa e vários colegas deputados da oposição. Dos empréstimos que foi para a construção do Porto de Mariel, deputado João Leite. Portos, aeroportos, tantas obras que foram feitas lá fora com dinheiro dos brasileiros. não é dinheiro do BNDES. É dinheiro, Luiz Gilberto, dos brasileiros. Dinheiro dos impostos suados dos brasileiros, que era mandado para fora do Brasil a um júri de 2%, enquanto aqui, deputado João Leite, cobrando quantos? Aqui? O júri com o Estado? Sete. Durante quase 14 anos, eles emprestando o dinheiro dos brasileiros a 2% para Cuba, Venezuela, os países africanos e aqui o Estado de Minas Gerais para a JBS, muito bem lembrado aqui pelo professor Mourão, e para Minas Gerais cobrando juros extorsivos, escorxantes, incalculáveis. O professor Mourão colocou aqui muito bem, deputado João Leite, que a posição que nós estamos adotando aqui, doutor Eli, é uma posição de defesa do Estado de Minas Gerais. A oposição votará favorável. Agora, dizer que o governo do PT, durante quase 14 anos, não amordaçou Minas Gerais, não impôs, como se aqui fosse a colônia do Planalto. A Caô também teve impressão. Caô, Caô tem empréstimo, Odebrecht tem empréstimo, Caô foi a maior, só a Caô destinou para as vultuosas campanhas do Pimentel, 45 milhões de reais que caiu na conta dele. Odebrecht só foi 13,5, e a OAS 3 milhões. Depois a gente vai descobrir. Eu tomei gás da Quimogênio lá em Ouro Preto, na homenagem de Mujica. E tinha um punhado de gente aqui falando que Mujica é isso, Mujica é aquilo, um presidente humilde que não usava gravata. Eu vi um deputado aqui, um deputado que não gosta muito de usar terno e gravata, andar aqui no plenário, falando que Mujica é todo espojado, é humilde. É, espojado e humilde. Vem aqui, vem aqui, deputado João Leite, receber a medalha da Inconfidência. Inconfidência. Bom dia que eu tomei gás da Quimogênio da tropa de choque do Pimentel. Os coronéis que o Pimentel mandou jogar gás da Quimogênio na minha cara, os presidentes de associações, nas assessoras, que estavam lá, jornalistas, assessoras que estavam lá, tomou gás da Quimogênio lá no Preto. Enquanto isso, Mujica lá no palanque. E eu pensando, Mujica, vem aqui receber medalha da Inconfidência. Aí depois as coisas foram se encaixando. Quando a delação do Bené veio a público, e nós começamos a ler a delação do Bené, professor Mourão, aí descobrimos por que o Mujica, porque o Mujica tinha ido no BNDES também pegar um empréstimo. Mas o Mujica foi buscado lá, viu, Mourão? Mandaram o avião, que eu denunciei aqui constantemente que ele não entrega as informações de jeito nenhum. É igualzinho os empréstimos, deputado João Leite. Secretos, que ele baixou lá, né? Baixou, secretos. Está aqui, BNDES confirma que empréstimo Angola e Cuba são secretos. Está aqui, a deputada João Leite resgatou aqui, Gazeta do Povo. Quem baixou esse ato reservado? Fernando da Mata Pimentel. Alguns conheceram como FDP. Fernando da Mata Pimentel, FDP. Então o FDP baixou aqui o ato reservado, secreto. Por quê? Porque era 2%. Agora eu vi o governador e falo assim, não, mas estão cobrando 7% da Dilma. Ah, você não era ministro da Dilma? Você lembrou que existia Minas Gerais? Não. Não lembrou de Minas Gerais. E o pior disso tudo, deputado João Leite, é que o dinheiro dos brasileiros sendo surrupiado pelo governo do PT, pelo ministro do PT chamado Fernando da Mata Pimentel, sendo emprestado a 2%. Dinheiro nosso, de cada um que está aqui nesse plenário, todos, de deputados, de assessores, consultores, todos, todos que estão aqui, emprestado a 2%. Em Minas Gerais eles cobram 7%. Olha que maravilha, que maravilha. Olha que safadeza, que pilantragem, que ladroagem, que falta de respeito com o povo de Minas Gerais. Agora dá uma de santo. Agora dá uma de santo. As manchetes dele. Hoje saiu meia página de novo no estado de Minas, de propaganda. Saiu ontem meia página e hoje. Só que hoje quem está pagando é a Semig. Hoje é a Semig. Então, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Mas tem dinheiro para gastar 100 milhões com a propaganda oficial e falar que aqui tem o estado de Alice. durante o governo de Lula e Dilma era o país de Alice. Agora é o estado de Alice. Viu, professor Mourão? Estado de Minas Gerais é o... Contrataram 50 mil professores. Olha, substituíram os professores designados e botaram no concurso. Não tem disso, não? Um milhão de kits escolar atrasa o dinheiro da merenda escolar, do transporte escolar e fala que o pagamento dos servidores está sendo pago. Está sendo pago. 60 dias depois, Mourão. Três parcelas. Hoje, dia 22, 157 mil servidores públicos do estado estão recebendo a segunda parcela, viu, gente? Para quem não sabe aqui. A primeira foi no maldito dia 13. Dia 13 foi o maldito dia da primeira parcela. Dia 22, hoje, é a segunda. e a terceira só dia 30. Só dia 30 que vai receber o minguar do salário que Fernando Pimentel falou que queria. Se receber. Agora eu estou vendo aqui o meu colega deputado Isauro Calais falar das dificuldades que está proposta para o ano que vem. Viu, deputado João Leite? Eu ouvi aqui o colega deputado falando, o deputado Isauro Calais, falando que ano que vem se não fizer isso, se não fizer aqui, nós teremos uma dificuldade enorme. Teremos sim, Mourão. Agora, pergunta se o governador Fernando Pimentel deu algum exemplo de austeridade no trato da coisa pública. Se ele cortou alguma despesa desnecessária no Estado de Minas Gerais. Se ele cortou os carros comissionados. Se ele cortou as seis secretarias que ele criou. Não. Não cortou nada. Se ele diminuiu a lagosta, o camarão, camarão GGG, o filé mignon, de carne de angus, que eu só vi descobrir agora que era carne bovina escocesa, que até então eu nem sabia o que era isso, tal de carne de angus. Né, Mourão? Cerveja belga, vinhos chilenos, cortou isso? Esquerdinha caviar, viu, Mourão? Enquanto está no poder, sai corroendo igualzinho ferrugem, igualzinho soda cáustica, sai corroendo tudo. O governo do PT, o governo do PT sai corroendo, corroendo tudo. Igualzinho soda cáustica. A segunda parcela, eu estou ali com o meu assessor, que é sargento reformado da Polícia Militar, dizendo, não caiu ainda, viu? A segunda parcela hoje não caiu ainda. E já são 11h13 da manhã. É, tinha que ser 13 no final ainda, né? Tinha que ser 13, 11h13 da manhã. Pode olhar o celular aí, que tudo é digital. Não caiu a segunda parcela ainda, Luiz Huberto? Eu estou achando que você está premeditando as coisas, viu? Não caiu a segunda parcela. É incrível. O governo do PT é igualzinho soda cáustica, onde passa, sai corroendo tudo, comendo tudo. Foi assim no Rio Grande do Sul, mora. Acabaram com o estado do Rio Grande do Sul. Aí fizeram a parceria no Rio de Janeiro. Acabaram com o Rio de Janeiro também. Foi para Brasília lá, 13 anos e meio. 13 anos e meio. Tinha que ser 13 de novo. Do governo do PT. Destruíram o país. 14 milhões de desempregados. E fica tentando botar a culpa do Temer. O Temer, quando chegou, o Romo já estava em toda a economia. quase 14 milhões de desempregados. Tem gente aqui, nesse ambiente, que não sabe o que é isso. Não sabe o que é viver de salário. Nunca morou na periferia. Nasceu na Zona Sul. Nasceu em situação de família boa. Eu sei o que é ver um irmão desempregado, uma mãe desempregada, um parente desempregado. O desespero de você morar lá na favela e estar desempregado. O PT fez 14 milhões de desempregados. esse partido, esse povo da esquerda caviar. Cadê o corte que o governador fez? Eu queria, Zauro Calais, que o governador desse uma única demonstração. Porque hoje o servidor da segurança me pergunta, deputado, vai terminar o fim do parcelamento? Vai haver reposição das perdas? Ele falou, olha, cheguei à conclusão, ao final de três anos, que não vai ter fim de parcelamento. sabe por quê? Porque eu não vi, nos três anos seguidos, doutor Elita Arquini, nenhuma medida concreta do governo de Fernando Pimentel em Minas Gerais cortando despesas. Eu não vi nenhum ato efetivo. Você viu, professor Luiz Huberto, algum ato? Viu, Morão, algum ato? Cortou com a secretaria? Nada, e criou a secretaria para Nelmar Miranda e Biel Rocha, do PT. Foi criando secretarias, enfiando a PTzada tudo lá dentro, os companheirados. não cortou nada, nem um corte, e isso é pura irresponsabilidade. Eu aprendi agora, recentemente, doutor Eli, quer conhecer o governo? O governo, conheça as suas políticas públicas, investigue as suas políticas públicas. Pelo menos foi assim que eu aprendi lá na POS, que eu estou fazendo na Fundação João Pinheiro. Investigue as suas políticas públicas. Investiga. Investiga na saúde, deputado João Leite, sindicados médicos aí pedindo socorro, mandando e-mail para todos nós. Investiga na educação, investiga os prefeitos sem repasse do ICMS, enquanto isso ele torrando cem milhões com a propaganda oficial. Se o governo do PT não acordar ainda este ano e fizer alguma coisinha, ele vai quebrar o Estado de uma vez por todas no ano que vem. em votação o parecer. Os senhores deputados com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Oi? Declaração de voto. Deputado Bonifácio Mourão. Só para completar o que eu dizia, este governo, Pimentel do PT, falou o tempo inteiro que não faria esta negociação com o Estado. Negociação da dívida pública não faria. Agora, manda o projeto fazendo. Este projeto, nós sabemos que o governo exige que o Estado contém as suas despesas, diminua as despesas, restringe as suas despesas. Tudo isso que os deputados Sargento e João Leite falaram, o governo vai ter que fazer. Porque depois, em outro projeto para cá, falando sobre previdência, sobre reajuste de servidores públicos, aí que vem a questão e o governo está agora fazendo o contrário do que falou, que falou que não mandaria. Mandou o projeto para cá. Nós, coerentes com a nossa posição, nós estamos votando favorável. Agora, o governo está de uma forma totalmente incoerente. Falou que não faria esse tipo de negociação que se prejudicar sobre o mandato do Estado. Agora, o governo que não conteve despesas, que está fazendo o gasto como tem feito e conforme está demonstrado, não mandou documentos acompanhando esse projeto, não mandou documentos mostrando que tem que ser feita essa negociação, porque o governo tinha que mandar, porque o governo era contra. Agora, se tornou favorável, ele tem que justificar. Não fez a justificativa, mas nós sabemos e nós sabemos que Minas Gerais está em grande dificuldade e que essa negociação é necessária. não tem alternativa, não tem alternativa, portanto, nós votamos favorável. Projeto de lei complementar 2, 2015, que acrescenta inciso parágrafo com o artigo 136 da lei 5.301, 16 de outubro de 1969, de autoria, deputado Cabo Júlio, relator, deputado Leonidio Bolsa, vou fazer uso do tempo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 2.648, 2015, institui o junho vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto à doação de sangue e da outras providências. De autoria, deputada Arlete Magalhães, relator, deputado Isauro Calais, com a palavra, o relator. Vamos rápido, uma hora no projeto. Uma hora no projeto. Apareceu em turno único, projeto de lei 2.648, 2015, projeto de autoria da deputada Arlete Magalhães, com o objetivo de instituir o junho vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto à doação de sangue. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competência entre as entidades que compõem o Estado federativo é predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre questões de predominante interesse nacional, previsto no artigo 22 da Constituição da República. aos Estados sobre as de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1º, ademais, a teor do parágrafo 1º do artigo 25, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. nesses termos observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa não se vislumbra qualquer vício na instituição do Estado do Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto à importância da doação de sangue. Por fim, cumpre reafirmar que compete a esse órgão colegiado somente o exame da admissibilidade e da matéria, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao mérito caberá à análise e estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto, conclusão, face ao exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto 2648 barra 2015 na forma do substitutivo número 1 e redigido a seguir. Substitutivo número 1, institui o mês de junho, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica instituído o mês de junho vermelho, dedicado à conscientização da população quanto à importância da doação de sangue. Essa lei tem de vigor na data da sua publicação, lido parecer, seu presidente. Em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 104 de 2015 que cria mecanismos de compensação para empresas e instituições prejudicadas por obras públicas. De autoria, deputado Fred Costa. Relator é o deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra. Sr. Presidente, o projeto é inconstitucional, não atende às exigências legais, contraria o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal e outros artigos, por isso, nosso parecer é contrário. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 677 de 2015, em primeiro turno, que institui o selo fiscal de controle, abriga sua fixação em vasilhames de 20 litros acondicionadores de água mineral natural e água adicionada de sais e da outras providências. De autoria, deputado Roberto Andrade. Relator é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, o parecer do projeto de lei nº 677 barra 2015, de autoria do ilustre deputado Roberto Andrade, que institui o selo de controle e abriga sua fixação em vasilhames de 20 litros acondicionadores de água natural e água adicionada de sais e de outras providências. Nós estamos aqui concluindo pela judicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto, Sr. Presidente, na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos. Em discussão, o parecer. Em votação, Srs. Deputados, que o aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 690, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. De autoria da deputada Marília Campos, relatora, é o deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Pedimos prazos, Sr. Presidente. Prazo regimental concedido. Projeto de lei nº 752, de 2015, em primeiro turno, da nova redação ao capítulo do artigo 1º e à emenda da lei nº 3.166, de 20 de janeiro de 1999, de autoria, deputado Fred Costa. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Pedimos diligência, Sr. Presidente. Qual que é a diligência? A diligência é a Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG, e a Ódios Advogados do Brasil para que informe a esta casa sobre a viabilidade de implementação das medidas constantes da proporção, a avaliação dos custos envolvidos e se o Estado tem suportado os honorários do defensor do ativo nomeado para atuar na defesa de autor pobre em face dos expostos no artigo 272 da Constituição Estadual. Em votação, regerimento. Srs. Deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 918, 2015, em primeiro turno, dispõe sobre cooperativismo na agricultura familiar e da outras providências. De autoria, deputado André Quintão, o relator é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, o projeto de lei 918, 2015, de autoria do deputado André Quintão, fruto do desequivamento do projeto de lei nº 5.374, 2014, que dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e da outras providências. Para adequar a proposição à técnica legislativa, nós estamos apresentando um substitutivo, Sr. Presidente, substitutivo nº 1, e concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e também pela legalidade do projeto de lei. Em discussão, parecer. Em votação, Srs. Deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1.154, 2015, em primeiro turno, que transforma a unidade de conservação Páquista do Alserra da Candonga, criada pelo decreto 40.170, 17 de dezembro de 1998, no município de Guanhães, em área de proteção ambiental Serra da Candonga e Monumento Natural Pedra da Candonga e da outras providências. De autoria, deputado Bonifácio Mourão. Relator é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, nós estamos também encaminhando aqui esse projeto de número 1.154, 2015, de autoria do nosso deputado Bonifácio Mourão, que tem como finalidade transformar a unidade de conservação do Parque Estadual da Serra da Candonga, criado pelo decreto número 40.170, de 1998, no município de Guanhães. Nós estamos aqui encaminhando ao Instituto Estadual de Florestas, UF, para que ele apresente a esta comissão os estudos técnicos. Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 1.376, 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a proibição de caminhões, carretas e carretas bitrem, circular em perímetro urbano de rodovias estaduais, servidas por passarelas e das outras providências. De autoria, deputado Carlos Henrique. Relator é o deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, pelas considerações que nós estamos fazendo aqui em nosso parecer, e pela fundamentação da Constituição Federal, nosso parecer é pela antijuridicidade, inconscioridade, ilegalidade, projeto de lei 1.376. Em discussão, parecer. Em votação, Srs. Deputados, que a própria parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 1.624 de 2015, em primeiro turno. Prevê a realização de cursos de primeiros socorros para todos os funcionários de centros de educação infantil do Estado e das outras providências. De autoria, deputado Fábio Cheren. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Nosso parecer é favorável com a devida fundamentação e com a conclusão é pela jurídica. Aliás, o parecer neste projeto 1.624, com a fundamentação que temos, por contrariar a Constituição Federal, também é pela inconstitucionalidade, anti-juridicidade e ilegalidade. Em discussão, parecer. Em votação, Srs. Deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 2.141 de 2015, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação doutor José Marido Mares Guia, o imóvel que especifica. Doutor, e deputado Tiago Liss, relator, deputado Leonidio Bolsas. Não há nenhum óbice à tramitação desse projeto de lei, no entanto, apresentamos um substitutivo, número 1, redigido ao final desse parecer, para corrigir as informações cadastrais do imóvel, acrescentar as clausas sugeridas pelo Poder Executivo e adequar o texto à técnica legislativa. As sugestões foram encaminhadas pela nota técnica 81-2017 da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão. É o nosso parecer. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.192-2015 dispõe sobre a proibição da pulverização aérea e de agrotóxicos em todo o território do Estado. De autoria do deputado Rogério Corrêa. Relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, projeto de lei número 2.192-2015 de autoria do deputado Rogério Corrêa. Ele também está contrariando a lei federal que cabe a ela legislar sobre esse assunto. Então, portanto, nós estamos aqui concluindo pela ansiuricidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2.192-2015. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que a própria parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.636-2015 em primeiro turno concede preferência às pessoas acometidas pela doença de Parkinson na aquisição de unidades populares edificadas pelo Estado. De autoria do deputado Vanderborgs, relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra. Senhor presidente, pelas considerações que nós estamos fazendo em nosso parecer, pelos fundamentos, nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.636-2015. 2.636-2015. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que a própria permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 2.680-2015 dispõe sobre a estabilização da estrada que liga o município de Papagás ao município de Caetanópolis. De autoria desta presidência, deputado Leonidio Bolsa, relator, deputado Isauro Calais. Passa a presidência ao vice-presidente, deputado doutor Elita Arquínio, para que presida. Com a palavra, deputado Isauro Calais. Sr. Presidente, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, estamos encaminhando em diligência a proposição para o DR, para que informe esta casa sobre a existência de convênio do Estado com os municípios de Papagá e Canetanópolis. Pois é, portanto, devolvemos a palavra ao presidente. Então, você pôs votação? Não, não pôs, não. Está devolvendo. Diligência. Diligência. É o requerimento. Pois é. Ah, vamos colocar em votação o requerimento. Em votação o requerimento, deputado Isauro Calais, pedindo diligência. Os senhores deputados, com a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 2743-2015, em primeiro turno, dispõe sobre a advertência quanto ao uso de anticoncepcionais por pessoas portadoras de trombofilia e da outra providência. De autoria, deputado Isauro Calais, relator anteriormente, deputado Antônio Jorge, que não faz parte mais dessa comissão, redistribuiu a matéria ao deputado doutor Elita Arquini e indaga o mês se está em condições de emitir seu parecer. Nós vamos solicitar prazo regimental. Projeto de lei 3062, em primeiro turno, institui como área de proteção ambiental, os ecossistemas das torfeiras presentes na Serra do Espinhaço, nos limites do Estado de Minas Gerais. De autoria, do deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Leonidio Bolsas. Não encontramos nenhum óbvio quanto à tramitação desse projeto de lei, mas estamos apresentando o substitutivo número 1. portanto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.116, 2015, em primeiro turno, destina percentual de arrecadação de concursos de prognóstico realizado pela loteria do Estado de Minas Gerais, associação de pais e amigos dos excepcionais do Estado. De autoria, deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Leonidio Bolsas. Em que pese o grande mérito desta proposta, como existem várias outras associações de reconhecido valor social, entendemos que há razões de ordem jurídico formal que impede o projeto de prosperar. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo para deflagração desse processo. Portanto, concluí impilante, juridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.294, 2016, em primeiro turno, proíbe a exigência de uniforme para acompanhantes de frequentadores de clubes recreativos e congêneres no âmbito do Estado. Doutor e deputado João Leite, relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Fundamentação. Entendemos que a proporção e a preço devam ser analisadas sob o aspecto da proteção do consumidor, tema especialmente caro ao legislador constitucional. Com efeito, a Carta da República de 1988, elevou a proteção de consumidor à categoria de direito fundamental, artigo 5º, inciso 32, e de princípio reitor que deve disciplinar a exploração da atividade econômica no país, artigo 70, inciso 15. se por um lado a relação jurídica que liga o acompanhante ao sócio do clube recreativo é claramente a relação de emprego na qual o empregador é o sócio e o empregado é o seu acompanhante, por outro, a relação estabelecida entre o clube recreativo e o acompanhado do sócio é uma relação de consumo na medida em que esse último utiliza, ainda que de modo indireto, os serviços ali prestados. Não é demais ressaltar que a mera concessão de acesso às dependências da unidade social já é considerada serviço prestado pelo clube recreativo. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais também endossa esse entendimento. Daí conclui-se que cabe ao Estado-membro legislar sobre a vedação do emprego de uniformes como meio de identificação dos empregados do sócio e associação recreativa sediado no Estado e assim dar concretude ao disposto no artigo 6º, inciso 4 e 6, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direitos dos bases do consumidor a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva prevenção da ocorrência de danos morais individuais. Nosso parecer é favorável pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com o substitutivo nº 1 que está abaixo transcrito e fazendo uma referência muito positiva ao projeto do ilustre deputado João Leite que é coerente a todos os seus princípios e a todo o seu trabalho nesta casa, que está evitando uma diferenciação pecaminosa a nosso vejo, uma diferenciação que não se justifica quando se vê no quadro social dos frequentadores do clube aquelas pessoas com uniforme determinado a identificá-las como uma categoria que não poderia nunca ser discriminado. Então, nosso parecer é favorável e vemos, embora não possamos opinar sobre o mérito, mas vemos um grande mérito no seu projeto. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Declaração de voto. Vossa Excelência não tem o voto, mas pela ordem. Obrigado pela ordem. É verdade, os dois titulares estão aí. Eu sou só reserva aqui. Mas eu agradeço. Senhor presidente, senhores deputados, quero agradecer o apoio. Nós recebemos, inclusive, os promotores aqui. Eles queriam ajuizar ações, se assembleia legislativa, não legislar sobre essa matéria. E há um entendimento já prévio, inclusive do Ministério Público, com os clubes, para que, ao invés do uniforme, as pessoas utilizem crachá. Então, no parecer do deputado Bonifácio Mourão, quero agradecer, muito bem fundamentado, como sempre, ele traz sua orientação, inclusive, a medida deste crachá. Todas as pessoas que visitam clubes ostentam crachás. As pessoas, as acompanhantes, de idosos, de crianças, tinham que usar um uniforme, que é discriminatório. O deputado Mourão falou muito bem, e agora utilizarão crachá a partir do momento que aprovarmos a Assembleia Legislativa. muito obrigado pelo apoio. Para justificar a votação. A palavra do deputado Bonifácio Mourão. Só para acrescentar que o deputado João Leite tem razão, e nós, para abreviarmos o tempo, não chegamos a ler o substitutivo número um, que exatamente prevê a utilização do crachá. Projeto de lei 3.652 de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a identificação dos compradores de tintas em aerossol. De autoria, deputado Isauro Calais, relator, deputado Rogério Correia. Na sua não presença mais, não faz parte mais desta comissão, avoca a relatoria e apresento o parecer sobre a forma de um substitutivo, o que garante a nossa conclusão pela constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.702 de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica da outra providência, de autoria, deputado Isauro Calais, relator, deputado Leonidio Bolsas. Estou apresentando o requerimento para que seja encaminhado ao DR, para que informe essa casa sobre a viabilidade deste projeto. em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.807 de 2016, em primeiro turno, que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outra providência. De autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsas. Deu parecer o final. Cadê? Está aqui. Está aqui. Esse é um projeto muito amplo que já foi apresentado a todos e tem finalidade de alterar em diversos aspectos a legislação tributária do Estado. É importante salientar que não vislumbramos na proposta em anar perspectiva de renúncia de receita ou geração de despesas, mas, tão somente, o parcelamento do déficit de forma melhor atender os interesses dos produtores rurais. Além disso, o governador afirmou que o projeto não implica renúncia e receio nos termos da lei de responsabilidade fiscal. De toda forma, a proposição deverá ser melhor avaliada tocante a esse aspecto quanto tramitar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, bem como no que tange a análise de compatibilidade da implementação da medida proposta com o fluxo de caixa do Estado. Força do espaço, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.909-2016, em primeiro turno, dispõe sobre a municipalização de trecho Rodovic, que especifica e autoriza o poder executivo do alo ao município de Cataguases. De autoria, deputado Ione Pinheiro, relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, pelos fundamentos que estamos apresentando aqui e que ficam à disposição de todos os deputados, nós estamos dando parecer favorável com o substitutivo número 1. Em discussão, o parecer. Em votação. Senhores deputados, que a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.903-2016, dispõe sobre a disponibilização de espaço específico para publicidade sobre o transporte escolar regular e os perigos da contratação do transporte escolar clandestino em escolas, universidades, educandais, cursos técnicos do Estado. Autoria, deputado Iza Alcalais. Relator, deputado Leonid Boulos. Vou usar o prazo regimental para a emissão de parecer. Projeto de lei 3.966-2016, em primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Ponte Nova o trecho que especifica de autoria. Deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Elita Aquini, com a palavra. Sobre esse projeto, foi solicitada diligência, a Secretaria do Estado da Casa Civil se manifestou favorável e também a Prefeitura de Ponte Nova. Portanto, o deputado Durval Ângelo apresentou a sua comissão, sugestão de emenda à proposição e foi construído um substitutivo número um que nós aprovamos e estamos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto. Recebemos a proposta número um a esse projeto de lei de autoridade do Durval Ângelo, que está prejudicado por já ter sido contemplada no parecer do relator. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4001 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iraí e de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro, relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, relator. Sr. Presidente, nos termos do artigo 3001 do Regimento Interno, estamos encaminhando em diligência a Casa Civil, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.112 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ribeirão das Neves, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra. Sr. Presidente, nós estamos requerendo diligências à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais para que informe esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum, obse a transferência de domínio pleteado. E à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves para que se posicione sobre a doação pretendida. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4.162, 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafitação do trecho rodovi que especifica, autoriza o poder executivo do ala município Manil Mirim. De autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Urval An. na sua ausência, avoca a relatoria e emita o parecer no sentido de que o projeto tramite, já que não encontramos constitucionalidade, nem ilegalidade, nem antijuridicidade. e esta posição anterior de apresentar o requerimento ficará prejudicada, já que entendemos que temos que dar celeridade a esses projetos que visam passar para os poderes executivos municipais, trechos de rodovia que estão cortando os municípios. Se houver interesse do Estado em vetar por algum outro motivo, que vete. então, em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.173, 2017, primeiro turno, dispõe sobre a doação de aparelhos hospitalares por parte do Estado para os municípios. De autoria, deputado Douglas Mello, relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, relator. Senhor presidente, também nos termos do artigo 301 do regimento interno, nós estamos baixando o projeto em diligência da Secretaria do Estado da Saúde, senhor presidente. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.237, 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Araxá, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Boço, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto de lei que visa doar imóvel ao município de Araxá, nós recebemos a nota técnica, nota técnica, de 27 de julho de 2017, da Secretaria do Estado da Fazenda, opinando de forma contrária, já que a lei criou os fundos, contém este imóvel no seu anexo 1. Portanto, concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.253, de 2017, primeiro turno, dispõe sobre a identificação dos preços dos produtos comercializados em estabelecimentos comerciais de Minas Gerais e da outros providências. De autoria, deputado Fred Costa, relator, deputado Bonifácio Mourão. A proposta em tela tem o propósito de tornar obrigatória a divulgação dos preços dos produtos comercializados em estabelecimentos comerciais de Minas Gerais. O autor da proporção em sua justificativa destaca que são comuns anúncios de produtos sem a clara informação do preço real, sustentando que é abusiva a prática de se vincular em tais informações com grandes diferenças nos tamanhos das leis. Esse projeto começa pela sua inconstitucionalidade ao legislar sobre a matéria comercial, o que é previsto na Constituição Federal como atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Outro ponto a se destacar é que a matéria objeto da proporção já se encontra devidamente disciplinada no Decreto Federal nº 5.913, de 20 de setembro de 2006, que dispõe sobre as práticas infracionais que atentam contra o direito básico do consumidor de obter informação adequada e clara sobre o preço de produtos e serviços. No dia de decreta, entre outras disposições, colhe-se que e aqui nós estamos assinalando a respeito, e assim observa que a matéria proposta pelo deputado, além de prejudicar o comércio interestadual de produtos, já se encontra disciplinada, faltando, pois, caráter inovador à proporção o que evidencia a sua anti-juridicidade. Nesses termos, o parecer é contrário. Contrário é pela injuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 4.258, de 2017, em primeiro turno, que dispõe sobre alteração na Lei 22.231, de 20 de junho de 2016, que trata da definição de maus-tratos como animais no Estado. De autoridade, o deputado Antônio Lerim. Relator é o deputado Roberto Andrade. Quem passa a palavra. Senhor presidente, a vista do disposto do artigo 65, 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos óbvio na iniciativa do parlamentar. E, segundo o artigo 24 da Constituição da República, forma a conservação da natureza e proteção do meio ambiente e da saúde são matéria de competência legislativa concorrente. E, suposto e face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto 4.258, de 2017. Em discussão, o parecer. em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.269, 2017, em primeiro turno, dispõe-se a uma municipalização de trecho rodoviário estadual que especifique e da outras providências. De autoria, deputado Gustavo Santana, relator, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. Projeto 4.269, deputado Gustavo Santana, o nosso parecer é pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto para aquele caminho para a próxima comissão. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.276, de 2017, em primeiro turno, dispõe-se a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. De autoria, deputado Alencar, do Silveira Júnior. Relator, é o deputado Luiz Humberto Carneiro. com a palavra o relator. Senhor presidente, nós estamos também concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e também a legalidade do projeto de lei, mas apresentando o substitutivo número 1 para inserir a medida pretendida no projeto como um novo inciso no artigo 22 do Código de Defesa do Contribuinte, senhor presidente. Recebemos uma proposta de emenda número 1 ao projeto de lei em tela, que deixa a paráfunda a seguinte redação. o não pagamento do imposto até as datas e limites fixadas sujeito em prator às penalidades estabelecidas nos artigos 12, 12A da Lei 14, de 1937, de 23 de dezembro de 2003, bem como a lavratura do competente alto de infração por servidor do Estado com poder de polícia ser realizada no local onde se verificou o débito. De autoria, deputado Alencar, do Silveira Júnior, está prejudicada a emenda, já que o parecer já atende a proposta. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 4.277, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis, imóvel que especifica. De autoria, deputado Tiago Cota, relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, também nos termos do artigo 301 do regimento desta Casa, estamos baixando diligência a Casa Civil. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.325, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monticião, imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Urbaon, na sua ausência, avoca a relatoria e solicita que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil, também ao prefeito municipal de Monticião, para que declare sua quiescência a doação pretendida. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.335, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vazante, os imóveis que especificam. De autoria, deputado Bosco. Relator é o deputado Elita Arquini. Com a palavra, o relator. Nós estamos solicitando diligência também à Secretaria de Estado da Casa Civil e à Prefeitura de Vazantes. Portanto, é o nosso requerimento. Em votação, requerimento. senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.338, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vazante, o imóvel que especifica, de autoria, deputado Bosco, relator, deputado Elita Arquini, com a palavra, relator. Da mesma forma, estamos encaminhando para a diligência da Secretaria de Estado da Casa Civil, das Relações Funcionais e a Prefeitura Municipal de Vazantes, para que nós possamos, depois, ter uma orientação no sentido de constituir o projeto de lei. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.362, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas, o imóvel que especifica, de autoria, deputado Gustavo Santana. Relator é o deputado Roberto Andrade, com a palavra. Senhor presidente, estamos requerendo a Secretaria da Casa Civil, diligência e também a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.363, 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desavetação do 3 de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo do alo ao município de Caiana. De autoria, deputado Alclever Lopes, relator, deputado Elita Arquínio, com a palavra. De acordo com a fundamentação do projeto, vê-se que o projeto estabelece a desavetação do trecho da rodovia especificada que a Prefeitura de Caiana expressou o seu interesse. Há um interesse bilateral do Estado e do município para que isso ocorra. Assim, embora não haja óbvio a tramitação da matéria, apresentamos a emenda número 1 no final do parecer, em face do exposto, concluindo pela juridicidade, funcionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1. desse o primeiro, o artigo primeiro seguinte de redação. Fica desafetado o trecho de rodovia LMG 834, compreendido entre quilômetro 7.4 e o quilômetro 8.5, com a extensão de 1,1 quilômetro. Esse é o nosso parecer. Em votação, o parecer. Em discussão, aliás, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 4.364, 2017, em primeiro turno, que altera a redação da lei nº 21.873, de 3 de dezembro de 2015, que autoriza o poder executivo aduário imóvel ao município de Conceição dos Ouros e 3 de rodovia ao município de Birité. De autoria, deputada Dal Clever Lopes, relator, deputada Elita Aquini, com a palavra. Da mesma forma, observa-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância que está sendo feito aqui no parecer. E, no caso, em apreço, não há dúvida de que o interesse público está preservado. Portanto, como não há óbvio se a tramitação da matéria, nós concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade, com um documento aqui muito importante, com a dúvida que aparecia, e é um documento de georreferenciamento com a emenda número 1. em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.370, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de três corações e móveis que especificam. De autoria, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, senhores deputados, projeto de lei do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de três corações o imóvel que especifica, de acordo com o artigo 301 do regimento interno, estamos baixando em diligência da Secretaria de Estado na Casa Civil e relações institucionais, Sr. Presidente. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.372, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. com a palavra. Sr. Presidente, nós também estamos encaminhando um requerimento da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que ela nos informe sobre a situação do imóvel. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.399, de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Leonidio Bolsa, que estou solicitando que seja encaminhada essa proposta também à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que se manifeste. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.400, de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cássia, um imóvel que especifica. De autoria, deputado Cássio Soares, relator, deputado Leonidio Bolsa, que também estou apresentando requerimento para que seja encaminhada essa proposta à Secretaria da Casa Civil e também à Prefeitura de Cássia, para que se manifeste. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.408, de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo da Mata, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Abelar Oliveira, relator, deputado Urval An. Na sua ausência, avoca a relatoria, presente requerimento para que a proposição seja encaminhada à Casa Civil e também ao prefeito de Carmo da Mata, para que se manifeste. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.420, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do ar ao município de Natércia, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsas. Da mesma forma, presente requerimento para que seja este projeto encaminhado à Casa Civil e à Prefeitura de Natércia, para que se manifestem acerca da proposição. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.421, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do ar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Braulio Brás, relator, deputado Urval Ângelo. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresento requerimento no sentido que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.422, 2017, em primeiro turno, autoriza a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, a doar ao município de Arcos, o imóvel que especifica. De autoria conjunta dos deputados Antônio Carlos Arantes e Tiago Lisses, relator é o deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, estamos pedindo diligência. para que os autores apresentem certidão atualizada do registro de imóveis, a Codemig, para que informe a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, na transferência, a Prefeitura Municipal de Acre, para que se posicione sobre a votação, a Instituto Estadual de Floresta, na qualidade de administração da Estação Ecológica de Corumbá. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. aprovado. Projeto de lei 4.426 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jacinto, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Santana, relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, também de acordo com o artigo 301 do regimento interno, estamos baixando a inteligência para a Casa Civil e para a Prefeitura de Jacinto, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. aprovado. Projeto de lei 4.441 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município Leopoldina, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Santana, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra. senhor presidente, senhor presidente, nós também estamos plantando requerimento à Secretaria do Estado da Casa Civil e Relações Institucionais e também à Prefeitura Municipal de Leopoldina para que ela nos dê a situação efetiva do imóvel, no caso do Estado, e também um posicionamento da Prefeitura Municipal de Leopoldina, senhor presidente. Em votação e requerimento, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 4.444 de 2017, em primeiro turno, concede a Passos o título de Capital Mineira da Indústria Moveleira Rústica. De autoria, deputado Cássio Soares. Relator é o deputado Roberto Andrade. Com a palavra. Segundo a autora, a proposição, o segmento moveleiro Rústica deve ser consolidado do município há mais de 40 anos. Visto o aspecto formal, esclarecendo que a Comissão de Desenvolvimento caberá analisar a proposição sobre o ponto de vista do mérito. Portanto, por essa comissão, votamos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovo permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.446 de 2017, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de passatempo, em modo que especifica. De autoria, deputado Lafayette de Andrada. Relator é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, nós também estamos enviando aqui, através de um requerimento, a Secretaria do Estado da Casa Civil e Relações Instrucionais, para que ela nos informe sobre a situação efetiva do imóvel. E também, a Prefeitura Municipal de Passatempo, para que se declare a sua aquiescência à doação pretendida. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovo permaneça como se encontram, aprovado. O projeto de lei nº 4.448, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho em rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Vermelho Novo. De autoria, deputada Rosângela Reis. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Este projeto de lei se insere dentre esses que nós estamos considerando que esses trechos de rodovigo já integram o perímetro urbano do município. Estamos em comissões seguintes, nós estamos aqui analisando a constitucionalidade, a legalidade, dando uma celeridade ao projeto, mas a comissão seguinte talvez tenha que se ater em verificar os exatos marcos legais contidos nas certidões. Portanto, nosso parecer é pela constitucionalidade, judicidade, legalidade do mesmo. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.454, 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jacinto, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Santana. Relator, é o deputado Elita Quini. Com a palavra, relator. Estamos solicitando a dirigência da Secretaria do Estado da Casa Civil e relações institucionais para que se posicione. Da mesma forma, a Prefeitura Municipal de Jacinto. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, pela ordem, deputado Bonifácio Mourão. Como nós agora vamos passar para outra pauta, estamos saindo dos requerimentos dos projetos relativos à doação de imóvel, eu gostaria de fazer aqui uma consideração. Aliás, esta consideração eu já fiz em 2015, no início dos nossos trabalhos, nessa Comissão de Constituição e Justiça, porque nós estamos vendo aqui todos os projetos de autorização para doação de imóvel, os deputados autorizando o governo a doar imóvel a este ou aquele município, em todos, ao pedir dirigência ao município para saber se está de acordo. Trata-se de um contrato bilateral, embora seja a doação, aonde há presunção, em latim fala juris tantum, quer dizer, que admite prova em contrário, mas aonde há presunção de que o prefeito concorda. Se o deputado está requerendo autorização para doar ao município, nós não podemos agir na base da presunção. Então, em todos os casos, nós estamos pedindo à dirigência para que o prefeito se manifeste e concorda. Então, há uma grande perda de tempo, aumenta a despesa, e aumenta o trabalho, inclusive da assessoria. O que nós requeremos em 2015, nós vamos ratificar esse requerimento agora, é para que a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu presidente, oficie a todos os deputados da Casa para que, ao requerer, ao entrar com um projeto de autorização para doação, já traga a declaração do prefeito que concorda. Porque nós vamos evitar essa dirigência a todas as prefeituras. A dirigência seria somente aos estados e a outros órgãos, caso seja necessário. Então, eu pedi à Vossa Excelência, senhor presidente, que submeta a votação, um requerimento formal nosso para que todos os projetos de autorização sejam acompanhados, autorização de doação, sejam acompanhados de declaração dos prefeitos que estão de acordo. Evita essa dirigência. A presidência vai encaminhar favoravelmente no momento certo que a votação na fase seguinte, na terceira fase da ordem do dia desse requerimento, qual compartilhamos e vamos fazer encaminhamento favorável no momento adequado. Não, pela ordem, eu gostaria de estar de acordo com o deputado Mourão. Isso vai diminuir muito o trabalho da própria comissão, já vem pronto. Nós já estabelecemos isso aqui, é um contrato bilateral, manifestação positiva, pronto. não é? Já fica. Então, o nosso pode ser é favorável também pela posição do deputado Mourão. Projeto de lei. Esse eu ia o 4 mil, mas nós não votamos. Nós pedimos, nós fizemos uma questão de ordem, no projeto de 4 mil, agora o próximo é 4 mil 467, onde eu sou relator. 4 mil 467, ele pediu, mas não foi votado. É o meu, 454 mil. Projeto de lei 4 mil 467, 2017, em primeiro turno, veda a utilização de servidores públicos em eventos de natureza privada e da outras providências. De autoria do deputado Cabo Júlio. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Pedir de licença, senhor presidente, para que nós possamos ser informados acerca da existência de ato normativo em vigor que discipline a utilização de efetivos da Polícia Militar para o policiamento na parte interna do local de eventos particulares. E se, no caso inexistente, ato normativo que regule a matéria de efetivos da Polícia Militar tem sido utilizado para o policiamento de eventos privados e quais os requisitos e condições têm balizado a surta de ação. A diligência é para o Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.470, 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cássio, imóvel que especifica. De autoria, deputado Cássio Soares, relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Estamos aqui, na dirigência, à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que informe a estação da Béria sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum ópito a transferência do domínio para o enteado e a Prefeitura de Cássio. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.487, 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsa, estou apresentando também um requerimento para que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Casa Civil, também a Prefeitura Municipal de Caldas, para que se manifeste. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.488, 2017, em primeiro turno, que altera a lei 20.797, 25 de julho de 2013, que autoriza o poder executivo doar ao município de Jesuano e imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Urval Arn, na sua ausência, aboca a relatoria e apresenta o requerimento para que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Casa Civil para que se manifeste acerca desta proposição. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.489, 2017, em primeiro turno, autoriza o poder executivo doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Roberto Andrade, com a palavra. Senhor presidente, estamos requerendo também que seja encaminhada a Casa Civil para que informe as assembleias a situação efetiva do imóvel e também a Prefeitura de Caldas para que se manifeste sobre a doação pretendida. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.491, 2017, em primeiro turno, autoriza o poder executivo doar ao município de Tapecerica, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Avelar Oliveira, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro, com a palavra. Senhor presidente, mais um dos projetos que nós estamos encaminhando um requerimento aqui à Secretaria da Casa Civil, do Estado da Casa Civil, em Relações Institucionais, para que ela nos informe a situação efetiva do imóvel e também ao município de Tapecerica, lá a Prefeitura, para que ela se posicione sobre a doação pretendida. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.492, 2017, em primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Caldas do imóvel que especifica de autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsa, que também solicita que seja encaminhada essa proposição à Secretaria do Estado da Casa Civil e também ao município de Caldas, para que se manifeste acerca da proposição. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.497, 2017, em primeiro turno, dispõe sobre desafetação de trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de São José do Goiabal. De autoridade, deputado Afaete Andrada, relator, deputado Leonidio Bolsa. E, verificando aqui, estamos observando que o trecho da rodovia já se encontra em perímetro urbano e que é de interesse do município, portanto, o nosso parecer é pela condicionalidade, legalidade, juridicidade do mesmo. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.520, 2017, em primeiro turno, dispõe sobre desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-los ao município de Andrelândia. De autoridade, deputado Dilson Melo, relator, deputado Leonidio Bolsa. Da mesma forma, esse projeto de lei, ele trata de uma extensão de 3 quilômetros da rodovia MG 866, que corta o município de Andrelândia, passando, inclusive, pelo centro do município, a área preservada pelo tombamento de vários patrimônios históricos. Portanto, nosso parecer é pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade do mesmo. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.530, 2017, em primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas, o imóvel que se especifica, de autoria, deputado Agostinho Patrus Filho, avoca a relatoria e solicito que o mesmo seja encaminhado à Secretaria de Estado, à Casa Civil, para que se manifeste sobre o mesmo. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.531, 2017, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas, o imóvel que se especifica, de autoria, deputado Agostinho Patrus Filho, avoca a relatoria e também apresenta o requerimento para que o mesmo seja encaminhado à Secretaria de Estado, da Casa Civil, para que se manifeste sobre o mesmo. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.543, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a acumulação e a extinção da serventia que se especifica e da outras providências. Autoria do Tribunal de Justiça. Relator, deputado Leonidio Bolsa, não encontramos nenhum óbvio quanto à tramitação desse projeto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.547, de 2017, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a municipalizar o trecho de Rodovic, mencionando a outros providências. Autoria do deputado Bosco, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Senhor presidente, nós também estamos encaminhando o requerimento aqui à Secretaria do Estado e Casa Civil e Relações Institucionais, para que ele se manifeste sobre o referido pleito, e também à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para que ela se posicione sobre a matéria. Eu gostaria de solicitar ao deputado Luiz Humberto, esses são aqueles projetos que tratam, que nós estamos tendo um entendimento de que tratam de doação de trecho de rodovia que cortam municípios. Então, nós já podíamos fazer opção pela justicidade, constitucionalidade e legalidade. Portanto, apresentação em vez da diligência, o deputado Luiz Humberto Carneiro apresenta o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do mesmo. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.554, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de patrocínio imóvel que especifica. De autoria, deputado Dirceu Ribeiro, relator, deputado Leonidio Bolsas, que apresenta o requerimento no sentido de que seja encaminhada a Casa Civil e também a Prefeitura Municipal de patrocínio para que se manifeste. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.584, 2017, em primeiro turno, revoga a Lei nº 22.619, de 27 de julho de 2017. de autoria, deputado Gustavo Aladares. Avoco a relatoria e vou emitir parecer no prazo regimental. Projeto de Lei nº 4.604, 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eleodoro o imóvel que especifica. De autoria, deputado Carlos Soares, relator, deputado Leonidio Bolsas, presenta um requerimento para que seja encaminhado este projeto à Casa Civil, também à Prefeitura Municipal de Eleodoro, para que se manifeste. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.615, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Miraí. De autoria, deputado Isauro Calais. Relator é o deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, avoco a relatoria e dou parecer pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do mesmo, já que esse trecho de rodovia tem extensão de 500 metros e atravessa a área urbana do município. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.714, de 2017, em primeiro turno, autoriza o Instituto Estadual de Florestas, IEF, a doar ao município Pará de Minas, Imóvel, que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco, avoco a relatoria, apresento requerimento no sentido de que seja encaminhada ao IEF para que se manifeste sobre esse projeto. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.731, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovique que especifica e autoriza o Poder Executivo e doá-lo ao município de Carmo, do Cajuru. Autoria, deputado Inácio Franco, avoca a eletoria e vou emitir parecer no prazo regimental. Segunda fase, discussão e votação de proposições dispensa apresentação ou que dispensa apreciação do plenário da Assembleia. Solicito ao deputado Isauro Calais, relator do Projeto de Lei nº 592, de 2015, que emita um parecer conjunto, claro, cada um, por sua vez, aos projetos de leis em que consta como relator. O Projeto de Lei nº 592, de 2015, declara utilidade pública às obras sociais do Centro Espírita Euríbe Barçanuf, OCEB, conselho do município de Arcos, de Autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. O Projeto de Lei nº 2.406, de 2015, de Autoria, deputada Rosângela Reis, declara utilidade pública e associação de proteção e existência aos condenados a par com o sede do município de Timóteo. Projeto de Lei nº 3.908, de 2016, de Autoria, deputado Tito Torres, declara utilidade pública e associação crescendo com muito amor ao conselho do município de Jequitinhonha. O Projeto de Lei nº 4.230, de 2017, que dá denominação ao trecho rodoviário que menciona e de Autoria, deputado Felipe Etier. O Projeto de Lei nº 4.458, de 2017, declara utilidade pública e associação dos moradores e amigos de Tinga, conselho do município de Tinga, de Autoria e deputado doutor Jean Freire. O Projeto de Lei nº 4.490, de 2017, que declara utilidade pública e associação comunitária de rádio e difusão em Bela Vistência, conselho do município de São Sebastião da Bela Vista, de Autoria e deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Projeto de Lei nº 4.550, de 2017, que declara utilidade pública e associação de promoção e desenvolvimento social Novo Mundo, conselho do município de Curvelo, de Autoria e deputado Tito Torres. O Projeto de Lei nº 4.534, de 2017, que declara utilidade pública e associação dos pequenos produtores rurais do Córrego da Figueirinha, conselho do município de Gonzaga, de Autoria e deputado João Magalhães. E o Projeto de Lei nº 4.537, de 2017, que declara utilidade pública e associação dos corredores amadores de Rua Condor, conselho do município de Pouso Alegre, de Autoria e deputado Inácio Franco. O Projeto de Lei nº 4.580, de 2017, que declara utilidade pública e associação comunitária desportiva iapuense de artes marciais, conselho do município de Iapu, de Autoria e deputado João Magalhães. E ainda, o Projeto de Lei nº 4.583, de 2017, que declara utilidade pública e associação dos agricultores familiares de Santa Maria do Baixio e região de São João do Oriente, conselho do município de São João do Oriente, de Autoria e deputado João Magalhães. Projeto de Lei nº 4.587, de 2017, que dá denominação de viaduto doutor Guaraci de Castro Nogueira, a via MG 050, que está sob o Rio São João, no município de Itaúna, de Autoria e deputado Dirceu Ribeiro. Projeto de Lei nº 4.588, de 2017, que dá denominação de viaduto doutor Guaraci de Castro Nogueira, à via MG 050, sob a rua Silva Jardim, no município de Itaúna, de Autoria e deputado Dirceu Ribeiro. E o Projeto de Lei nº 4.603, de 2017, que declara de utilidade por associação comunitária agrícola dos suíços, concede o município de Luizburgo, de Autoria e da deputada Ione Pinheiro. Com a palavra, o relator, deputado Zauro Calais. Senhor presidente, são três tipos de projetos aqui. O primeiro, eu vou ler aqui o projeto do deputado Filipe Etier, que o parecer pela inconstitucionalidade, com o objetivo de dar o nome à rodovia que menciona. Na reunião 18 de 10 de 2017, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do regimento interno, fosse o projeto de caminhada secretária de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais para que se manifestasse sobre a matéria e informasse se existe no município de Carmo do Paraíba outro próprio estadual com a denominação que se pretende dar ao referido trecho da rodoviária. De posse da resposta, passamos à análise da proposição. O projeto de lei com a Eto 1230 tem por escopo da denominação de Ronaldo Alexandre de Almeida o trecho da rodovia LMG 743, compreendido entre o quilômetro 60 e o quilômetro 94. A princípio, não haveria óbice à tramitação da matéria tendo em vista que o Estado pode legislar sobre o assunto, uma vez que não se enquadra entre as matérias alencadas no artigo 22 e 30 da Constituição da República. A Constituição mineira não inseriu a temática no domínio da iniciativa reservada à mesa da Assembleia ou outros titulares do Poder Executivo e Judiciário do Tribunal de Contas e do Ministério Público, sendo adequado à apresentação da proposição por membro deste Parlamento. Entretanto, o trecho que se compreende, que se pretende denominar por meio de projeto em análise já tem nome. A Lei 9.870 de 1989 deu a denominação de Arlindo Porto à rodovia que liga a BR-365 à BR-354. Em acréscimo à Lei 14.387 de 2002 deu a denominação de Argel Garcia de Deus ao trecho da rodovia AMG-900 que liga o município de Carmo do Pará à BR-357. Em vista ao exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria, senhor presidente. E essa deveríamos votar separado. Portanto, em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria amaneça, como se encontram, aprovado. Senhor presidente, também separado os projetos 4.588 do deputado Dirceu e o projeto 4.587 que vou fazer a leitura dos pareceres. Projeto 4.588 tenho o desejo do deputado de dar a denominação de doutor Guaraci de Castro Nogueira ao viaduto situado na MG 050 sob a rua Silva Jardim no município de Itaúna. No que se refere à competência normativa, as matérias só podem ser reguladas pela União de Interesse Nacional. Estão alencadas no artigo 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo município por sua vez estão previstas no artigo 30 e lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre o assunto do senhor presidente. Senhores deputados, portanto, nós concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei sobre o substituto número 1 da matéria. Redigido a seguir, fica denominado Guaraci de Castro Nogueira, o viaduto situado na MG 050 sob a rua Silva Jardim no município de Itaúna. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. Da mesma forma, senhor presidente, o projeto de lei 4.587 com escovo denominado denominação de Monsenhor Hilton ao viaduto MG 050 sob o rio São João no município de Itaúna. Da mesma forma, senhor presidente, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria sobre o substituto número 1 da Assembleia de Minas Gerais de Estado decreta Figue denominado Monsenhor Hilton a ponte situada na MG 050 sobre o rio São João do município de Itaúna. Lidos pareceres desses dois, senhor presidente. Em discussão os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovados. Agora, senhor presidente, a utilidade pública dos projetos do deputado Antônio Carlos Arantes, da deputada Rosângela, do deputado Tito Torres, deputado Jean Freire, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Tito Torres, deputado João Magalhães, deputado Inácio Franco, João Magalhães, deputado João Magalhães novamente e Oni Perreiro. Analisando a documentação, senhor presidente, todos os documentos atendem às exigências mencionadas no dispositivo, senhor presidente. Portanto, as entidades são dotadas de personalidade jurídica que funcionam há mais de um ano e suas diretorias formadas por pessoas idôneas, não remuneradas, lhe desaparecer, senhor presidente. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, senhores deputados, que os aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão, para que apresente o parecer aos projetos de lei número 1170 de 2015, em turno único, da denominação de rodovia Maria de Lourdes Simão, ao treino da MG 827, liga o município de Bambuí ao município de Medeiros, de autoria e deputada Lencar da Silveira Júnior, como também ao projeto de lei 3.853 de 2016, que declara de utilidade pública a Associação Observatório Social de Pinhuí, os Pinhuí, com sede do município de Pinhuí, de autoria e deputado Carlos Soares. Também o projeto de lei 3.900 de 2016, que dá denominação ao trecho construído na rodovia que interliga os municípios de Conceição das Alagoas, Uberaba e Planura, de autoria do deputado Tony Carlos. Também o projeto de lei 3.943 de 2016, que declara utilidade para o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Machado, Concep, Conselho do município de Machado, de autoria do deputado Ivair Nogueira. Também o projeto de lei 4.203 de 2017, que declara utilidade pública a Associação de Moradores Ação, União e Cidadania de Lagoa de Baixo, Conselho do município de Rubelita, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Também ao projeto de lei 4.369 de 2017, que declara utilidade pública a Casa da Acolhida da Acolhida, bem-vinda, Conselho do município de Patos de Minas, de autoria do deputado Antônio Leirin. Também ao projeto de lei 4.373 de 2017, que declara utilidade pública de associação Trem de Minas, Conselho do município de Lavras, de autoria do deputado Fábio Xerém. Também apareceram o projeto de lei 4.394 de 2017, que declara utilidade pública Atletico Clube RAC, Conselho do município de Itajubá, de autoria do deputado Vanderlei Miranda. Apareceram o projeto de lei 4.395 de 2017, declara utilidade pública de associação Missão Brasil, Conselho do município de Betim, de autoria do deputado Ivair Nogueira. Também apareceram o projeto de lei 4.516 de 2017, que declara utilidade pública de associação de moradores Amigos dos bairros Anhumas, Cubatão, Cubatãozinho, Vintém, Conselho do município Pedralva, de autoria do deputado Duarte Bechir. Projeto de lei 4.562 de 2017, que declara utilidade pública de assistência social, projeto resgatar, Conselho do município Guarani, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Apareceram o projeto de lei 4.579 de 2017, que declara utilidade pública União dos Deficientes e Dóis de Contagem, UDECOM, Conselho do município de Contagem, de Autoria do deputado João Vítor Xavier. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, nós vamos requerir a vossa excelência que coloquem separado a votação do projeto 1170, que dá nome à rodovia que liga os municípios de Bambuí e Medeiros, uma vez que o nosso parecer pelos fundamentos que nós vamos mostrar aqui é pela inconstitucionalidade. E com referência aos outros pareceres que dizem a respeito à utilidade pública, os pareceres vão ser favoráveis, então, a meu ver, a votação teria que ser separada. Nesse primeiro projeto, que é o 1170, de Autoria do Deputado Alencar da Silveira, essa rodovia já tem nome, já tem denominação. Em 1990, a Lei 10.181 deu a denominação de Antero Leite Faria ao trecho mencionado, mas erroneamente identificou como parte da BR-354 posteriormente a lei posteriormente a lei número 18.767 de 2010 deu a denominação de rodovia parecida a Maria Teutônio ao trecho da rodovia LMG-827 que liga o município de Medeiros ao município de Bambuí, exatamente o mesmo trecho. Quando se trata de alterar a denominação já aprovada pelo Poder Legislativo, como no caso em estudo, é de se reputar a iniciativa não só inadequada, mas também inconstitucional. A inadequação decorre das circunstâncias de que toda homenagem pública deve ser contínua, perpetuante-se ao longo do tempo, em respeito aos homenageados e aos civis prestados por eles à coletividade. Esse caráter de perenidade deve ser desconsiderado somente com o aparecimento de fato novo que desabone o homenageado, tornando o tributo inadequado, o que não corresponde ao caso em tela. Ademais, a simples troca de denominação banaliza o ato do Legislativo desacreditando as demais homenagens que venham a ser conferidas por esta Casa, sendo correto afirmar que a dignidade do espaço público exige que as autoridades do presente observados os limites instituídos em lei mostrem deferência às honrarias definidas pelas autoridades do passado. Além disso, o projeto fere a Constituição Federal no artigo 5º inciso 36 e fere o princípio da segurança jurídica. Por isso, nesse projeto nosso parecer é pela antijuridicidade inconstitucionalizada. e ilegalidade nesse projeto. Com referência aos projetos de utilidade pública que nós vamos pedir ao presidente que ponha em votação separada, nossos pareceres são todos favoráveis, uma vez que as entidades revestem as exigências legais no que diz respeito à personalidade jurídica, à idoneidade dos seus diretores e que são entidades que funcionam há mais de um ano e os diretores também não são remunerados. Então, atende às exigências legais. Fazendo análise, deputado Bonifácio Mourão, vamos proceder com a votação única, porque, na verdade, apesar do parecer pela inconstitucionalidade, nós vamos fazer a votação do parecer. Ah, ok. então, em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os senhores deputados que aprovam os pareceres, cada um por sua vez, permaneçam como se encontram. Aprovados. Com a palavra, o deputado Luiz Humberto Carneiro, relator do Projeto de Lei 1676-2015, que dá denominação à própria o público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no município de Ouro Fino, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e que também presente parecer ao projeto de lei, pareceres aos projetos de lei 3.169-2015, que declara a utilidade pela Associação Cássia Recuperando Vidas, Careve, com o seu município de Cássia, doutoria do deputado Carlos Soares, ao projeto de lei 4.374 de 2017, declara a utilidade pela Instituição Desafio Jovem de Ubar Adejubo, conceda o município de Ubar, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, ao projeto de lei 4.376 de 2017, declara a utilidade pela Associação dos Moradores e Amigos do bairro Pará, Amapará, conceda o município de Tabira, de autoria do deputado Nozinho, ao projeto de lei 4.483 de 2017, declara a utilidade pela Associação de Apoio e Deficiência à Deficiência Nossa Senhora das Graças, a Graça, conceda o município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Antônio Jorge, também ao projeto de lei 4.498 de 2017, declara a utilidade pela Associação dos Pecuaristas Familiar de Angelândia, conceda o município de Angelândia, de autoria do deputado Gilson Mello, também ao projeto de lei 4.578 de 2017, declara a utilidade pela Associação Comunitária dos Admiradores de Iapu, Acami, conceda o município de Iapu, de autoria do deputado João Magalhães, e também apareceram o projeto de lei 4.594 de 2017, declara a utilidade pública, associação comercial, industrial, agropecuário, prestação de serviços da CIAP, conceda o município de São Domingos do Prata, de autoria do deputado Nozinho. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu vou iniciar pelo projeto de número 3.169, barra 2015, de autoria do deputado Carlos Soares, no qual eu estou pedindo aqui para que ele possa, através desse requerimento, nos informar sobre o estatuto, até porque da entidade que ele está pleiteando aqui, a utilidade pública, alguns dados aqui que nós estamos referindo, principalmente sobre a documentação apresentada, apresentada da entidade, que ela consta no município de Franca, e também está registrado no cartório de Castro a alteração estatutária, se ela está ou não. Então, essas informações. Portanto, nos demais projetos... Esse é o requerimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram, aprovado. Os demais, senhor presidente, nós estamos concluindo aqui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos de ditadura públicos, com exceção aqui do deputado Nozim, que ele recebe aqui uma emenda que está regigida aqui, a emenda número 1. E no projeto do deputado Dalmo Ribeiro, projeto de número 1676, barra 2015, sobre a destinação também de o nome aqui ao próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no município de Orofino, que ele também recebe a emenda número 1, senhor presidente. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Cada um, por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. projetos de lei 1743, de 2015, declaro-lhe da Pública Comunidade Terapêutica, El Shaddai de Araguari, concede no município de Araguari, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, relator, deputado Antônio Jorge, na sua ausência, avoca a relatoria do projeto de lei, como também avoca a relatoria dos projetos em que consta como relator o deputado Antônio Jorge, ou seja, o projeto de lei 2791-2015, que declara-lhe da Pública Irmandade Santa Cá de Misericórdia de Cambuí, concede no município de Cambuí, de autoria do deputado Cássio Soares. Ambos projetos atendem aos pressupostos legais e o nosso parecer é pela condicionalidade, legalidade, juridicidade dos mesmos. Em discussão, em votação, senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 2558-2015, que declara-lhe da Pública Associação Esportiva Clube Canaã, concede no município de Varginha. De autoria, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Leonidio Bolsas, que também vão apresentar, aparecer, aos projetos de lei. Isso, senhor. É, mas deixa eu estar na ordem, Ao projeto de lei, que é da denominação ao treino de acesso da rodovia MG-CN26, que liga o município de Mar, de Espanha, ao município de Bicas, de autoridade, deputado Isauro Calais. Esse projeto é pela antirudicidade, inconstitucionalidade, legalidade, porque já existe denominação a esse próprio. Projeto de lei 4179-2017, a sede da denominação à ponte localizada no quilômetro 24 da rodovia LMG-886. Entre Camanducá e Distrito de Monte Verde, de autoridade, deputado Ulisses Gomes. Também vou emitir parecer ao projeto de lei 4.282, que declara utilidade à pública Associação de Mulheres Rurais, com sede do município de Cataguá, de autoridade, deputado Rogério Correia. Também ao projeto de lei 4.324, que declara utilidade pública à loja maçônica Paz Amunir Concórdia, número 297, com o município de Guaranésia, de autoridade, deputado Emidinho Madeira. Também ao projeto de lei 4.341-2017, declara utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade São Sebastião dos Poções, com o município de Montalvânia, de autoridade, deputado Paulo Guedes. Também vou emitir parecer ao projeto de lei 4.348, de 2017, declara utilidade pública à associação o projeto Despertar e Conselho do município de Paracatu, de autoridade, deputado Léo Portela. Também o projeto de lei 4.371-2017, declara utilidade pública à associação dos produtores familiares do Laje Região, Aliança Verde, com o município de Caratinga, de autoridade, deputado Vanderlei Miranda. Também o projeto de lei 4.382, que declara utilidade à associação dos pequenos produtores rurais de Aricanduva, Aricanduva, com o sede do município de Aricanduva, de autoridade, deputado Antônio Leirin. Projeto de lei 4.396-2017, declara utilidade pública da Associação Comunitaria de Cachoeira, com o sede do município de Espinosa, de autoridade, deputado Paulo Guedes. Projeto de lei 4.430-2017, declara utilidade pública à associação da Associação Cultural Social e Inclusão Digital, com o sede do município de Dois, do Indaiá, de autoridade, deputado Rogério Correia. Projeto de lei 4.430-2017, declara utilidade pública à entidade Casas Acolhedoras de Maria, com o sede do município de Passos, de autoridade, deputado Carlos Soares. Projeto de lei 4.501, que declara utilidade pública ao Conselho de Segurança Pública da Comarca de Iturama, com o sede de Iturama, de autoridade, deputado Cabo Júlio. Projeto de lei 4.514, que declara utilidade pública à Associação de Ciclismo de Mariana, com o sede do município de Mariana, de autoridade, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 4.526-2017, declara utilidade pública à Associação de Capoeira, Expressão e Arte, a CEA, conselho do município de Teixeira, de autoridade, deputado Rogério Correia. Projeto de lei 4.549-2017, declara utilidade pública à Associação União para o Desenvolvimento de Cuparac, conselho do município de Cuparac, de autoridade, deputada Celise Laviola. Projeto de lei 4.563, declara utilidade pública à Associação de Amparo e Combate ao Câncer da região de Campo Belo das Vertentes, com sede do município de Campo Belo, de autoridade, deputado João Magalhães. Projeto de lei 4.654-2017, declara utilidade pública à Associação Comercial, Industrial, Pecuária, de Serviço de São Gonçalo do Rio Abaixo, a Ciascara, com sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo. E também o projeto de lei 4.661-2017, que declara utilidade pública ao Conselho Comunitário de Segurança Pública 1 do Distrito Perpétuo Socorro, com sede do município de Belo Oriente, de autoria, e deputado Celino do Sintrocel, que estou avocando a relatoria. Todos esses projetos, com exceção do primeiro da denominação, impróprio já denominado, tem o nosso parecer pela condicionalidade, legalidade e juridicidade por atender os pressupostos da Lei 12.978-1998. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a palavra ao deputado Roberto Andrade, para que emita parecer ao projeto de lei 4.158-2017, que declara utilidade pública ao Instituto Educacional para Conscientização e Realização de Políticas Públicas, e CPP, com sede do município de Belo Horizonte, de autoria, e do deputado Urval One, como também ao projeto de lei 4.351-2017, que declara utilidade pública para associação de pequenos produtores rurais, Pitombeira de Ladeira do Alto, com sede do município de Gameleiras, de autoria do deputado Paulo Guedes, como também ao projeto de lei 4.600... Esse projeto, como é de minha autoria, vou passar a presidência ao deputado Elita Arquínio, no momento adequado, também ao projeto de lei 4.476, também de minha autoria, em que constam como relator o deputado Roberto Andrade. Portanto, esses projetos, como também o projeto de lei 4.494, faremos a votação a seguir. Também peço parecer ao projeto de lei 4.499-2017, declarar utilidade pública, associação dos agricultores familiar de Grota do Barulho e Grota dos Ferreiros, com sede do município de Angelândia, de autoria, deputado Dilson Mello. Projeto de lei 4.510-2017, da denominação Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na rua José Simeão Dutra, sem nudo, bairro Nossa Senhora de Lourdes, no município de São Lourenço, de autoria, deputado Ulisses Gomes. Também é parecer ao projeto de lei 4.536-2017, de autoria, deputado Emidim Madeira, que declara utilidade pública, São Vicente de Paulo, de Alpinópolis, com sede do município de Carmo do Rio Claro. E o projeto de lei 4.545, de autoria, deputado Arlete Magalhães, que declara utilidade pública, associação comunitária do bairro Esplanado, com sede do município de Belo Horizonte. Projeto de lei 4.557-2017, declara utilidade pública, irmandado Nossa Senhora das Grades, Dom Joaquim, com sede do município Dom Joaquim, de autoria, deputado Chico do Torres. O projeto de lei 4.571-2017, declara utilidade pública, com sede do município de São Gonçalo do Riabá, de autoria, deputado Nozinho. E, para finalizar, os projetos de lei 4.607-2017, que declara utilidade pública, associação comercial, industrial e agropecuária de Barão de Cocais, a Ciabá, com sede do município de Barão de Cocais, de autoria, deputado Nozinho. O projeto de lei 4.608-2017, declara utilidade pública, associação cultural, educacional e ambiental, com sede do município de Paulistas, de autoria, deputado Durval Ângelo, e o projeto de lei 4.626-2017, que declara utilidade pública, associação de apoio comunitário, morador do bairro Novo Horizonte, Delta, com sede do município de Delta, de autoria, deputado Antônio Leirinho. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os requisitos legais de todos esses projetos foram examinados, e também a documentação que instituiu o processo também foi examinada, e então nós somos pela constitucionalidade, o nosso parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade de todos os projetos elencados pelo voto selenado. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, Srs. Deputados, que aprovam os pareceres, cada um por sua vez, permaneçam como se encontram. Aprovados. Passo à presidência, ao deputado Dr. Eli Tarquinio, para que possa colocar em discussão e votação os projetos de lei em que consto como autor. Nós colocamos, então, em discussão, e vamos colocar em votação os projetos de leis retrocitados, de autoria do deputado presidente Leonidio Bolsas, sobre a forma do número 4.465, 2017, 4.476 e... O número 4.494, todos de utilidade pública. Em discussão, não há oradores inscritos, inscrito em certa votação. Em votação, os projetos já citados. Srs. Deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovados. Retorno a palavra ao presidente. Passo a palavra ao deputado Eli Tarquinio, agora como relator dos projetos de lei 4.270, de 2017, que declara utilidade pública o Clube Recreativo Eldorado, conselho do município Pelo do Leopoldo, de autoria do deputado Mar Henrique Caixa. O projeto de lei 4.402, de 2017, declara utilidade pública Associação Comunitária de Cabeceira de Landim, conselho do município Monte Azul, de autoria do deputado Paulo Guedes. O projeto de lei 4.509, de 2017, declara utilidade pública associação de proteção e assistentes de animais OP, Anjo dos Animais, conselho do município de Campos Altos, de autoria do deputado Bosco. O projeto de lei 4.553, que declara utilidade pública associação de desenvolvimento comunitário, ADECOM, conselho do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado João Vitor Xavier. Com a palavra, o relator. Nós vamos aqui, na verdade, tem só um, tem duas categorias aqui. Um projeto de lei que tem emenda, que é do projeto número 4.509, ele atende a todas as exigências da lei 12.972, com a emenda número 1, que fica declarado de utilidade pública a ROP. ROP é a Associação Protetora dos Animais, conselho do município de Campos Altos. E mais outros três projetos, 4.553, 4.402 e o 4.270. Todos eles atendem aos requisitos para elaborar a lei de utilidade pública de 12.972. Então, sou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Vou avocar a relatoria, fazer a redistribuição dos projetos de lei 4.217, 2017, que consta como relator original, o deputado Urval Anjo. Na sua ausência, vou avocar e vou emitir o parecer que torna de utilidade pública a Associação Comunitária Tibuna e região com sede do município Santana do Pirapama. Também o projeto de lei 4.243, de autoria do deputado Duarte Bichir, que torna de utilidade pública a Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa, com sede do município Bueno Brandão. Também o projeto de lei 4.252, 2017, de autoria do deputado Bosco, que visa declarar de utilidade pública a Associação de Amparas Pessoas com Câncer de Araxá, Ampara, com sede do município de Araxá. Também o projeto de lei de autoria do deputado Tito Torres, 4.275, 2017, que torna de utilidade pública a Associação Maria Figena, AMI, com sede do município de João Molevade. Também o projeto de lei 4.576, 2017, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, que torna de utilidade pública a Associação de Assistência e Amparas Pessoas com Câncer de Araxá, com sede do município de Timóteo. E também o projeto de lei 4.577, 2017, de autoria do deputado Fábio Xerém, que visa tornar de utilidade pública a Associação de Proteção, Auxílio e Tratamento dos Animais, e a Preservação do Meio Ambiente, com sede do município de Carandaí. Em conjunto com esses, vou avocar a relatoria de dois projetos sem relator, que também são de... para... que visam tornar de utilidade pública o projeto 4.562, 2017, de autoria do deputado Tiago Cota, a Federação dos Moradores de Mariana, FEAMA, conselho do município de Mariana, e também o projeto de lei de autoria do deputado Geraldo Pimenta, número 4.618, 2017, que visa tornar de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico do Vale do Paropeba, conselho do município Brumadinho. Todos esses projetos mereceram a nossa conclusão pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada, e aqueles cujas emendas estão nos pareceres. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passamos à terceira fada hora do dia. Sobre a mesa, requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.660 e 4.747, 2017, aos respectivos autores, para que os projetos sejam instruídos com documentação necessária à sua tramitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também em votação, requerimento do deputado Bonifácio Mourão, para que seja encaminhada a todos os deputados desta casa uma orientação. E também ao presidente da Assembleia, para que, quanto de apresentação dos projetos de doação de imóveis às prefeituras municipais, que os mesmos sejam, já venham, aliás, já venham com a quiescência do prefeito da apresentação do projeto. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. É esse aqui? É esse mesmo. Só que eu pus outros temas, era a mesma. Pela ordem, queria a palavra. Com a palavra o deputado doutor Elita Arquivo. Nesse aspecto, não tinha jeito de resumir mais, eu não sei se eu entendi bem aí, é só dos prefeitos. Por que a Assembleia, vamos dizer, a consultoria, já verificando isso, não colocasse para você, já para... Talvez o pedido de diligência do deputado já não fosse da comissão. Antecipado, porque quando chegar aqui o projeto, já está pronto, já está autorizado pelo Executivo? Seria... É o que nós temos verificado, que esses pedidos, de quantos são encaminhados aqui por votação, eles demoram, porque são muitos pedidos. Demoram. Agora, se a gente for apenas enviar... Acrescentar, Mourão, eu não sei se isso aí seria... Merece mais estudos. Acho que merece um maior estudo. É um estudo da própria consultoria, junto com os deputados, fazer um estudo na consultoria, se ela fazer o pedido antecipado com a autorização do presidente da comissão, ou de três componentes da comissão antecipadamente, para depois não ficar aqui demorando toda a vida. Porque, quando vai para o governo, demora mais ainda. é o que eu acho que fica mais formal essa votação aqui na comissão para apresentação ao governo pedido de diligência, que, na verdade, é uma informação se é pertinente ou não. Agora, a primeira parte do requerimento aprovado, que é aquele que nós já vimos até, nos manifestaram anteriormente, é no sentido que, pelo menos, o donatário já se manifesta antecipadamente. Pela ordem, Leonidio, a assessoria... deputado Luiz Humberto. A assessoria está me colocando aqui, e eu acho que é pertinente, como o nosso mestre ali está falando, a utilidade pública, quando você vai, está declarando de utilidade pública, já tem uma análise prévia. Já tem. Então, esse também poderia ser, o regimento exige, certo? Colocar no regimento. Também, se nós pudéssemos colocar, Mourão, dentro dessa doação de imóveis, se a gente tivesse, até porque, hoje, pelo que consta, nós já comentamos isso aqui antes, os imóveis são muito poucos os que estão no Estado, uma vez que eles fazem parte do fundo. Então, essa análise, ela, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Mourão está colocando aqui, é muito válido, mas a gente podia ganhar tempo com a própria a consultoria da comissão. Eu acho que essa discussão, o requerimento já foi aprovado naqueles termos e outras discussões acerca desses eventos, desse projeto de utilidade pública, vamos deixar uma outra oportunidade, até pelo adiantado da hora, hoje nós voltamos centenas de projetos aqui. Está certo. A voz, inclusive, a voz ainda está bem cansada, a voz é boa, até informa, mas é só para esclarecer, esse requerimento não acabou de aprovar, inclusive, no seu conteúdo, reza, que era o presidente da Assembleia não receber o pedido se não tiver a declaração do prefeito que aceita, que isso é lógico que ele vai aceitar, pois é doação para o município, o deputado manda o nome do prefeito. Então, eu acho que é mais sensato o que a senhora está dizendo, deixando para uma próxima aí, o que nós, com certeza, iremos aprovar também. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase, em não havendo e cumprir a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária da semana que vem, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. na hora que vai doar uma estrada do município... da ata do município... ... ... Obrigado.